E aí, o cachorro rindo? É um cachorro diferenciado, mãe. Ai, meu pai. Palhaçada nesse hospital. E aí, mulher? Não, eu botei aqui uma câmera no meu espento pra evitar que eu vou trabalhar, né? Ah, você boteu a câmera no meu espento? Por isso que eu vi que a minha câmera diminuiu, porra. Mentira, eu diminuiu, não, tá 1200. 4,300. 5,300.